... para a empresa para discutir, contados os trabalhadores, atropatam e vão discutir com a empresa apoiando gente, legal? ... para discutir, segunda-feira, 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 ... para discutir, segunda-feira, porque agora irmão, ta aqui... Gente, escuta como a cria na câmera, escuta como a cria na câmera! Cês vão escutar? Cês vão escutar? Cês vão escutar? Vocês vão escutar? Cês vão escutar? Cês vão escutar? vocês vão aqui não vou fazer isso não vou fazer isso não vou fazer pode ser pode ser a maioria não vai discutir pera 100 minutos, gente pode ficar aqui que bom dia pera, pera, pera pera, pera, pera pera, pera vocês vão ficar vocês vão ouvir já lá vão ouvir já lá não vão? não vão ouvir? gente gente é o seguinte não não vamos resolver isso nesse público através do seguinte estão me comprometendo estão me comprometendo reabrir o processo de negociação com a empresa com a empresa e na segunda-feira na segunda-feira eu voto na empresa voto na empresa vou discutir a pergunta vou ser votado em torneio e vou discutir com vocês não vai votar 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 você é o administrador da empresa eu não vou fazer isso você é o administrador não, eu vou fazer isso não vai votar não, eu vou fazer 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 não, eu vou fazer